Fala galera, beleza? Aqui é o Alberto, pessoal, trazendo mais um gameplay de agora pra vocês. Bora continuar de onde a gente parou aqui. A gente tá indo em direção ao cume, observando essa vista linda aqui. Bora lá então. A gente vai poder abrir o portal pra Jotunheim. Pra lá ficar a casa da bruxa, né? A bruxa, né? Bruxa que não é bruxa, é uma deusa. Eu acho que eu não deixei de pegar nada. Não, deixei sim. Opa. Armadura? Ah, essa é aquela outra peça que tava faltando na armadura. E traz mais... Ela é muito boa na parte de rúnica, sorte e recarga. Só que eu não tô usando essa armadura, não. Eu vou manter... Aqui eu tô com ela aqui no momento. Tá bem boa. Vai lá então pro cume. Falta pouco agora. Até que enfim. Tamo vendo, né? Tá com o Mime pra falar alguma coisa? Eu nem lembro. Bom, tá aí uma coisa que ninguém deveria ver. Muito obrigado. Foi mal, foi mal, Mime. Eu podia perder essa oportunidade, não. Beleza. Bora lá. Próximo. Ok. Deu. E eis a porta para Jotunheim. Será? É lindo, né? Bom, eu me lembro que... Cara, cuidado! Que baldos novamente, galera. Não, nada. Vá, garoto. Atravessa a ponte. Eu sou um deus. Eu consigo. Vaga ele. Sério? Nossa. Baldur, deixa eles. Me leva no lugar. Eu posso... Cala boca. Sempre achei que precisasse de você. Mas é só músculo. É um menino que tem o cérebro. Vai, Ness. Nossa. O Kwaito destruiu o portal, mano. O Kwaito destrói tudo, mano. Não! Você quebrou o portão. Era o único caminho pra Jotunheim. Seu filho da puta imbecil. Sai daqui, garoto. É. Vai lá, pivete. Foge mesmo. Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você. Me solta! Calma, garoto. Você ainda não está pronto. Eu tô sim. Não, mano. Olha o que ela tem onde vai fazer, velho. E eu achava a minha família ferrada. O seu pai estava certo. Você não está nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Nossa. Obrigado. Você não sabe quando desistir? Não. Não. Fique longe do meu filho. Toma. 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 Toma! Você não vai me deter! Eu vou acabar com você! Por que você não corre? Porque ele é o Kratos, que é o deus da guerra. O Kratos é foda, rapaz. Coitado desse bagulho, tá aguentando essas porradas aí. Nossa, só cacetada, mano. Nossa! Nossa, ele não caiu, velho. Quem caiu foi o Kratos. Quem ativou a pôr? Quem ativou a pôr? Ei! Eu fiz uma pergunta! Caramba, cara. Ele abriu a porta. Eu não quero nem saber. Que venido! E quando a ponte abrir, o peso de Asgard vai esvagar você por inteiro. Acabou. Será? Que seja! Baldo! Não! Me escute! Eu quero ajudar! Solta agora ou eu mato ele. Você sabe disso! O que você fez? O que você fez? O que você fez? Gostou! Vai todo mundo para a Hell, mano! Nossa! Uma porrada cabulosa! Que moço! Garoto! Estou aqui! Não se mexa! Caramba, os caras foram parar em Hell, mano! Você vai me ouvir sem abrir a boca! Eu sou seu pai! E você, menino, não está normal! Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado! Isso precisa acabar! Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu! Ainda dá tempo! Essa discussão não acabou! Estamos aqui por você, garoto! Não se esqueça disso! É, Atreus! Pescagadinha, rapaz! Mal, né? Uma criança! Acontece! Concluído, volte para o cume! Mas não está para o cume por quê? Lá quebrou tudo lá, mano! Tá bom, vamos ver se tem alguma coisa para cá! Caramba, voltamos em Hell! O bom é que agora a gente consegue pegar algumas coisas que a gente deixou para trás daquela primeira vez que a gente veio para matar aquele... Aquele guardião lá da ponte, né? Tá! Ali embaixo eu estou vendo um baú de Nornier! Vamos ver se eu já acho alguma parada fácil aqui para acertar! Parece que não, né? Tá! Vamos subir aqui! Nossa, que frio! Aqui é Hell! Não é só Hell! É o pior lugar de Hell possível! É porque aqui parece que a gente passou da onde a gente estava naquela hora! Vamos para lá! Só vai até metade do caminho do Templo de Tyr! Mas pelo menos vamos sair daqui! Por milhares de eras mortais, o guardião da ponte mantinha os vivos longe! Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos! Engraçado como as coisas mudam! Nossa! Não deu nem tempo de eu defender, mano! Não! Garoto! Isso... Não foi para você! Beleza, aqui não tem nada! Como é que eu chego ali mesmo? Por aqui! Lógico, né? Beleza! Vamos para cá então! O bicho conseguiu me acertar naquela hora! Embaixo tem algumas coisas! Tem que ver como é que eu volto para chegar lá! Vou andar! Vamos, vai! Ah, pra que você foi aí, Atrius? Caralho. Fui eu sim. Nós somos deuses, a gente pode fazer o que a gente quiser. Viva esse garoto. É o que falei pra sua mãe, antes de pegar ela de jeito. Não, fui eu. Eu não faria isso. Não fique pensando nessas coisas, não aqui. É. Precisamos continuar. É. Isso aí é réu brincando com a cabeça deles. Daqui a pouco começa com a de Kratos também. E pra cá a gente pode... Ok, deixa eu ver se pra cá tem como chegar pra algum lugar também. Por que não, né? Não, tem que ser pra cá mesmo. Cabeça, o que foi aquilo? Não são só velhos e doentes que veem a Helheim, criminosos também. Hel não deve nos distinguir daqueles que devem ser torturados por essas visões. Como impedir isso? Fugindo de Hel, ou quanto antes. Não vou deixar isso me incomodar. Você mesmo disse, Mimir. É só uma ilusão. Não era eu. Não. Mas é quem você se tornou. Eu vou nos tirar. Você vai seguir ordens. Mas talvez eu não seja. Deixa eu ver pra cá primeiro. É melhor que seja. Preciso me concentrar. Eu não quero te apressar, mas... Mais rápido. Me deixa pensar. Ah, entendi. Joguei logo na porta errada. Ok. Joguei logo na porta errada. Fica quietinho aí, mano. Vai morrendo aí. Uma pequena chama de origem. Beleza. Mais um aprimoramento. Falando do caos. Beleza. Dos caos não, né, cara? Do caos, pô. Tô falando dos caos. Pra lá tem um objetivo. Só que eu não sei se tinha como eu chegar lá antes, cara. Agora eu tô na dúvida. Aqui eu já entendi, galera. A gente vai ter que dar a volta ali. Tô dando, tô vacilando. A gente vai dar a volta pra chegar lá. Eu joguei isso aqui, mas eu não lembro. Tem muito tempo que eu joguei mesmo, então... Não achei nada pra cá, não, né? Bora. Fique escondido. Fique escondido. Escuta. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Eu sou sua mãe. Não tinha o direito, cruxa. Não sinto sabor. Não sinto cheiro. Eu nem sinto a temperatura desse lugar. Comer, beber, mulheres. Tudo acabou. Mas você nunca mais vai sentir dor novamente. A morte não pode mais te afetar. Você prefere morrer? Do que não sentir nada? Sim. Sim. Eu prefiro morrer. Isso. Tira isso de mim. Não posso. Por favor. Por favor, tira isso de mim. Não funciona assim. Por favor. Filho, acredite. Um dia. Mas você vai agradecer. Você vai agradecer. Vai! Não. Isso. Não, amor. Covarde. Covarde. Você estragou a minha vida. Meu amor, isso pode dar certo. Juro. Confie em mim, eu sei. Não. Não se eu ficar assim, mãe. Vamos, chefe. Vai! Vai! Vai logo! Comprei a mãe dele, então. Covarde. Covarde. Eu não quero mais de mim. Eu não quero mais de mim. O que você fez comigo? 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 É, se é um covarde, fica aí então covarde, não vou meter o pé. Freia é mãe dele. Por que escondeu isso, cabeça? Você acreditaria que eu esqueci? Como é que eu entro? Não. Estou confuso. Garanto que não tenho por que esconder isso. O barco está ali. Vamos falar mais sobre isso. Logo. Eu vou descer pra cá primeiro. Na verdade eu acho que esse é o caminho, né? Tem esse barulho aqui. Zinho. Alado, né? Alado, né? Tá legal, né? O que é isso? Quem que tá atirando isso aqui, velho? Cara, quem que tá atirando esse negócio? Da onde tá havendo isso? Caramba, da onde? O bicho tava escondido atrás do gelo, mano. Não viu, mano? Cara, o cara é chato, mano. Perdeu o poder, velho? Morre aí, pô. É, quem que é esse? Nem quero saber a treta. É uma treta muito cabulosa. Ah, por aqui, ó. Aqui que a gente vai acessar aquele outro lado lá. Agora é achar os vasos ali pra mim poder pegar esse baú aí. Tem que puxar? Isso. Não, 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 coitinho. Espera aí. Espera aí o que tem pra cá primeiro. Nada, hein? Não tem nenhum baú. Não tem aquele vaso me quebrar por aqui não, né? Por aqui não. Beleza. Ah, tá. Tem um vaso aqui. Será que vai adiantar eu tirar isso aqui? Já quebrei o vaso mesmo. Tem outro atrás dele? Ah, tem outro aqui. Deixa eu ver se tem mais algum pra cá. Não. Se eu puxar isso aqui eu consigo subir em algum lugar? Ah, consigo. Dá pra subir ali, ó. Beleza. Deve ter alguma coisa aqui pra cima. E tem. Tá ele lá. Beleza. Agora a gente coleta o que tá dentro do baú aqui. É, aumenta a fúria do Kratos. Tá bom. E aqui acho que já não tem mais nada, né? A gente pegou o que tinha aqui, então. Tem que ser, né? Ué? Ah, morreu, mano. Então a gente volta agora e vai pro barco, né? Não deixei nada pra trás, não, né? Eu acho que não. Bora. Ah, acho que não dá pra navegar. Vai servir. Vai ter que servir, né? Vai ter que servir, né? E agora? Me dê espaço pra trabalhar. Hein? Você já fez o bastante. Ah, deixa eu quebrar esse aqui de lado aí, pra ver se tá aí. Tá, beleza. Eu acho que é isso. Não tem como ir pra lá, não? Não. Ah, deve ser aqui, então. Não. Aqui. Ótimo, mas não se esqueçam. Esse barco só vai até parte do caminho. O templo de Tyr fica perto do topo de uma cachoeira enorme. Infelizmente, estamos abaixo dela. Ou seja, mesmo chegando lá inteiros, temos que dar um jeito de subir a cachoeira. Essa cara, olha aquela águia, mano. E ainda pode voar. Esquive Blavnir? É. Porque foi feito pra voar. Esse aqui não. Seja como for, esse é o barco que temos. Tu vai servir. Esse deve ser o maior iceberg que eu já vi. O fogo tá aquecendo. E agora? O que é que é que é mesmo? Lá na ponta do navio? Onde é que é mesmo? Onde é que é mesmo? Tô tentando não ser impaciente. Deixa o seu pai pensar. É, garoto. Deixa eu pensar. Aqui. Tô vacilando. Ué, não apareceu o B na hora que eu fui aqui. Você vai cortar? O que é o seu pai? Observe. Ah, tá. Você vai abaixar as velas? Mas como elas vão pegar vento? É, isso aí. O calor do fogo. A gente tá flutuando mesmo. E preso de novo. Não por muito tempo. Fique no barco. malzinho aqui pra nós. Opa. Encantamento. Aumenta o dano de fogo causado em 25%. Aumenta o dano de fogo. Aumenta o dano de fogo causado em 25%. Obrigado.